Ué! Quer fazer um texta do job, olha! Que coisa mostrar? Que coisa mostrar? Que coisa mostrar? E o Brancel também não sei, mano. Colou também um moleque novo lá com os moleques, né? Mais cedo, quando a gente tava lá na praia. Pô, esse momento aqui foi muito foda, né, mano? O bagulho lá do Air Force. Ah, você não viu, pô? O cara que tava jogando com a gente... Ah, sim, sim. Ele botou aí e falou, porra, meu sonho é ter um Air Force One. Aí o John falou, pode levar o meu. Caralho! Muito foda, viado. Ele ficou felizão, viado, porra, viado. Muito foda, porra, que era rica, viado. Esses bagulho emocionam um pouco, né, chat? Cara, ele ficou felizão. Pô, o cara ficou felizão, viado. Pô, papo reto, viado. Valeu, João Edson pelo subcrime, mano, tamo junto. Aí, ó, olha o teu empate aí. Tá vendo? Olha o teu empate aí. Bonita, meu bem, coitado. Ele vai ter que fazer o gol pra empatar, ó. Pega a visão. É a casa dele. Não tem como os caras perderem em casa, né? Vi o clipe do Air Force. Eu vi, pô, eu vi agora no Twitter do John. Da hora, viado, papo reto. Aí, é bom? Oi? É ruim, é bom. É bom, eu só tirei o canudo, cara. Não dava com o canudo. Ah, é bom. Mas é bom. Deixa 50 na... Já estou e até o que ele filma. É contra quem? Ah, já que ele filma. A gente faz, ó. A gente faz, ó. A gente faz pro garçom, pro garçom. A gente fala pra ele, ó. Você tem uma jogada de 50. 50 reais. Você dá um a um. Se você ganhar, você ganha 100 reais de caixinha. Se você perder, você ganha 50. Não, 100. Ah, 100. Quer fazer o... Você quer dar 50 pra ele... A gente dá 50 pra ele. É. Aí, até... Dois gigantes ou uma só? Uma. Uma só. Mas se ele ganhar... Se ele ganhar, ele leva 100. Ele leva 100. Se ele perder, a gente... Eu dou 50 ainda. Ainda dou 50. Ainda dou 50, tá ligado? Aí, ele não perde. Vai pro aniversário? Amanhã, pô. Amanhã é o aniversário. Não, é... Não. Amanhã é o leilão. Foi mal. Amanhã é o leilão. Depois de amanhã é o aniversário. Caralho, esqueci. Eu tava lá no... Deu pra clavar, velho. Pô, essa camisa aí é louca, hein, viado? Do Corinthians, né? É louca essa camisa do Corinthians, hein, mano? Qual que eu tenho hoje? Viado, não dá, pô. Não dá. Eu tô me controlando, rapazinho. Tô me controlando, pô. Eu tô me controlando. É louca. É louca. É louca. O gol do Cristiano faz tempo já, pô. Sabe o que eu acho? O Pintarro. Cara, Cristiano tá amassando, viado. Tá amassando, né, Cristiano? Eu acho que ele é uma merda na Pratira B. Quando ele entrou na Pratira A, começou a amassar, vi. Caralho Até Vitória também é bom Aonde fica Mas é E como é que ele tá ganhando Tem explicação Obrigado Posso te pedir mais 3 shots de 43? Obrigado Ué, Vitória é ruim Vitória é ruim Eu tô de boa Obrigado Não, obrigado Ué, Vitória é ruim é bom Não sei Nunca comeu? Nunca comeu? Qual o nome? Cabrito Calma, vai O que é? O que é? Fica pra ele Oi? Tadeu de tapioca Eu já comi Já comi? Mas faz muito tempo Pô, tu chame comer no banheiro até Já faz muito tempo Tadeu de tapioca 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 Isso não é aipim, né? Não, tapioca Estou falando aipim? Que porra de aipim Não é aipim? Olha Porra de aipim, pô É tapioca Tadeu de tapioca Não, fica suave Maturinho Ai, os caras estão trolando, velho Vai tomando um cu Mandioca Mandioca é a cabeça da minha Opa, já subiu Já está subindo a bebida Já está começando a subir a bebida Normalmente não Não vai oferecer não? Oxe, que mala educação minha Você gosta de colocar muito sal ou não? Sim Você gosta muito de colocar sal? Colocar sal? É, você gosta muito? Aham É igual o mafo Você não gosta? E a dele bota muito, velho Não, o mafo bota bastante Muito Mas eu gosto de sal Você não gosta? Qual o Fabrício? Porque dá certo a outra Mas sabe o que eu veia quando eu era criança? É por causa da destina Que tem gente que gosta Cara, o que eu veia quando eu era criança Eu acho que o Fabrício não vai lembrar Aham Não, mas Não, mas O nosso avô Do lado do Do nosso pai Eu tipo Eu fazia muita resenha na casa da minha avô Eu ficava na cozinha, tá ligado? Eu ficava resenhando com ela Aí tipo, enquanto ela tava cozinhando Eu tava lá falando com ela Os caralhos, tá ligado? Minha avô era muito amiga minha Aí tipo Eu lembro que tipo As vezes eu Minha avô tava cozinhando Minha avô cozinhando Meu avô passava E via Tacava sal na comida Viado Que ela tava cozinhando Tipo Ela fazia na panela Tá ligado? Ela fazia na panela Meu avô chegava Tacava sal Pum Escondia E ia embora Dá uma mexida E ia embora Aí eu veia Desde cedo Não sei Aí tipo Eu acho da hora Botar sal Bonzão É meu avô era engraçado Mas a Argentina Tem gente que gosta De muito sal Não Mais ou menos Não sei Esse daqui falta sal Não é coisa da Argentina É Isso Precisa sal Não faz Não faz O que eu gosto muito Colocar muito É queijo pra benção Pô, também hein Eu amo muito Viado Eu queijo pra benção Eu coloco muito Quando tiver almoço Eu posto muito Véi Ô, cabrinhos Estão falando merda Se não bebeu nada Eu vou tomar Se não tá bebendo nada Beba bebida Por favor Pediu pra deixar evaporar? Aí é roda Eu vou tomar Não sei se dá pra subir Eu vou tomar muito Aí tu fica como Tá vendo? Animado, né? É foda Eu viro Maradona, viado Eu viro Maradona sem o pó Só com a bebida Marcau igual puta velha Já se solta Que isso, Wellington Que isso? Que isso, cara? Pô Eu tinha chamado o Jeff pra gente sair pra comer hoje Pra ver o terno dele Pra ver o terno dele, quer dizer Mas sumiu Também te amo ninja sem regras Viado, eu prefiro que eu lavar o vento agora Quer ir lá gravar? Vai lá, o Fabrício te ajuda Mas tu tem uma intervola pro lugar? Viado Vamos ficar lá na frente, né? Lá na frente? Lá na frente, pô Me ajuda pra gravar? Faz o rolê de tipo Porra, vou fazer meu Pode lavar Não consegue fazer o boab, não? Porque eu vou jogar aqui na tela, né? Pera aí É rapidão, pra ter 5 minutos Vou gravar aí Só 5 minutos, ó Mas a galera conseguiu, fi? Mas a música tá muito alta Fim E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A água, cola de crema, cola de crema. Toca no RL do dia-a-dia. Então, porra, é um cano. Obrigado, meu. Ficou bom? Ficou bom. Tamo junto pra caralho, Xavi. Cê é louco. Mas tá tudo junto e misturado. Vamos botar uns emojis na nossa live também? Cês querem o quê? Tamo junto demais, pô. Cês querem o quê, mano, de emoji? Uma pateada. Desculpa aí, que eu esqueci de gravar uma história e uma parada de outra. Tamo aqui no boteco. Você vai colocar o nome no pateco? É, boteco. Boteco. Não. Como é que é? Tamo no boteco. Boteco? Isso aqui não é bar? Não. Boteco. Meu céu. Aí eu tô aqui bebendo... Nossa, que fazer um drink. Mas cê só olha pra bebida. Tudo evaporou já. Cê não bebe? Tu quer que eu vou beber tudo pra beber mais outra? Duvido. Aí eu já tô bêbado. Duvido. Tu tá bebendo um bebê, cê é fraco? Eu tô bêbado. Eu tô bêbado. Fala mesmo. Aí, ó. Esse cara aí é coisa de maluquite. Ô, seu irmão é maluquite, né? Aham. É mesmo, é mesmo. Viado, você ficou ali comendo comigo, viado. Combinou, mas tem que deixar crescer nos lados, viado. Mas não tá? Eu não gosto aqui por quê? Ó, ó. Escuta. Escuta eu. Escuta eu. Não, deixa eu falar primeiro. Não, eu primeiro. Eu primeiro depois de você. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Para o Impa. Impa. Eu só o Impa. Eu só o Impa. Eu só o Impa. Calma. Eu só o Impa. Pera. Eu só o Impa. Vai. Vai. Impa. Eu vou o Impa. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Impa, pá. Pá. Eu tava com os dois. Quem disse? Dois. Tá dando pra virar. Tá. Vamos lá. Você. Você. Você tem tênis de ficar carado. Você. Você tem tênis de ficar carado. Porque você perdeu. Correto? E esperar quando eu terminar eu falar. Correto? Correto? Correto. Ó. Seu irmão falou correto. Eu fui falar. Perdeu sua vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Perdeu sua vez. Perdeu a vez, viado. Perdeu, viado. Perdeu, viado. Para. O bigote. Eu vou matar esse cara. Vamos lá. Quando eu tô sorrindo, ela fica mostrando toda aqui. Eu não gosto. Eu quero só uma parte aqui. Ó. Vai sorrir. E tô só mostrando só uma parte. É a mesma coisa. O meu é toda aí. Vai ser. Não, o seu não é toda aí. Eu não gosto. O meu é a mesma coisa. Não. Aí ó. Reto. O meu agora é reto. Quando eu vou testar, ela fica pra baixo. Quando eu vou testar, ela fica pra baixo. Ela desce. Mas o meu também desce um pouco. Não. O outro fica reto, ó. Pois que eu cortei, entendeu? A linha é aqui, ó. Isso. Eu tô na linha, ó. Eu tô na linha. Não, mas fecha a boca. Essa já tá na mão do palhaço, viado. Cara, eu não tento eu, viado. Vai tomar no fundo. Tá de boa, mas dava pra deixar mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho aqui. Quando você sorrir, quando você sorrir, ela para aqui, ó. Aí é foda. Eu acho melhor mais cheio. Ficou melhor ontem. Ah, é? Ficou melhor ontem. Aí você só não deixa descer mais do que aqui, ó. Meu Deus. Você só não deixa descer mais do que aqui, ó. Você só não deixa descer mais do que aqui, ó. Mais reta. Então, o dele tá reto. No momento em cabo. E o dele passa da boca, ó. É. O dele passa da boca. Tá ligado? O fato é que bem eu tenho caldo, viado. É. Não sei. Pode. Eu estou dizendo que é um barcode. Ai, ó. Tá te zoando aí, ó. Não, eu não. O chat tá te zoando. Eu não. Tá te zoando. Gabriel, eu tenho respeito pra você. O quê? Ei, rapaz. E aí, Rapaziada? Toma tomando aqui, ó. Tem ventinho? Aí você está tomando TV? Você está tomando? Se liga. Ó, vou tirar uma foto pra você ver. Vou tirar uma foto pra você ver. Tá? Vou tirar uma foto pra você ver. Sei que não dá foto, né? Peraí, 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 peraí. Vou tirar uma foto pra você ver, viado. Tu quer tirar foto pra quê? Vou tirar uma foto pra você ver como tá seu bigode. Aí é foto, né? Aí é foto. Tô tentando tirar foto, mas não vai. Ele tá lendo o QR Code, ele tá achando que é QR Code. Vira pro lado, é. Não vai, viado. Ele tá achando que é QR Code, viado. Não vai, viado, não vai, não vai, não vai. É foto. Não vai, viado. Não vai a foto. Ele não deixa eu tirar. Sim, não vai, viado, viado. Não vai, viado, viado. Já fãs deve, viado, viado. Eu tinha pedido só mais uma coluna aqui. Vai até que horas daqui, pai? Vai até a noite, uma hora. E a noite e meia eu vou passar uma fechada, sabe? Só para não passar a boluna. E outra cola, aquele lula? Deixa eu ver. Pra quê? Obrigado, irmão. Vamos lá, a gente está procurando. É isso aqui que parou? É isso. É isso aqui também, irmão. Tudo bom. Valeu. Eu tenho uma bebida, não tem água aqui. Valeu. Pode tirar aqui? Não, vou tomar. Vai tomar ainda? Essa porra aí, irmão. Pode levar, pai. Pode levar, poxa. Não quis beber esse tempo todo, quando você foi levar ele quis tomar. Aí não tem como, né, chefe? Aí não tem como. Porra, esse daqui está trincada. Porra, vi, aqui que nós estamos fazendo bebendo numa terça, viado. Por quê? Eu falei que eu ia parar de beber, velho. Só se você ver... Você não está bebendo? Eu? É. Estou normal. Estou normal. É, estou de boa. Então é isso. Então pode, né? Claro. Bebe mais. Cadê o show, viado? O que demor é essa, mano? Vou ter que comer o caju, viado. Essa daqui come. Vou ter que comer o caju. Gostou, Cabridos? Gostou? Eu gosto muito do caixado. Caixado é cachorro. Caju. Caju. É cachorro. Caju. Cara, eu me importo. Cachado também? Olha, Henrique, o que tem no forte lá? Eu sempre quis ir para o forte de roupa. Aí. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Na Argentina, tem pessoas que gostam o quê? Favorito fruta. De fruta? Não sei, bro. Aqui para o tirero. Não sei, banana, alguma coisa. Aí, Ita. Cadê? Ué, está vendo? Não está vendo? Ele não está vendo? Não está vendo? Acho que não vê não, hein? Então, vamos lá. Não, vamos lá não. Deixa nós terminar aqui. E aí, quer ir lá? O bagulho lá? Ou tu está apertando? E aí, vai querer ir para coirar ou não? Ou tu está de boa? Ah, acho que estou de boa, viata. Estou de boa? O cara falou, que hora que vai ver isso aqui? Que hora aí? Meia-noite. Meia-noite? Meia-noite e meia, por ali. Mas está 40 minutos, vai acabar já. Então vamos lá, né? Mas quando termina aqui, vamos para cá, né? Eu estou pensando em ir para casa, viata. Deixa eu ver. Muita gente lá, né? Caralho. Não, vamos continuar. Tem caixa postal? Não, viata. Esse é o jeito, né, Afonso? Caralho, viata. Vou ter que mijar, viata. Vou ter que mijar de novo. Isso que não pode. Caralho, mano, que é choro tudo, hein? Olha que tem choro, hein? É, porque eu vou ter que mijar de novo, é brincadeira, hein, viata. Eu acho que não é brasileiro, não, hein, viata. Brasileiro, foi isso que tem que falar, não. Eu acho que ele é brasileiro. É, confiado. É uma cerveja, é uma cerveja no banheiro, é uma cerveja no banheiro, é uma cerveja no banheiro, é uma cerveja, uma ida no banheiro, agora, já era. Quem tem? É uma visita, uma ida no banheiro, agora, família. É mesmo? Beber uma cerveja, eu tenho que ir direto no banheiro. Ah, é da hora, viu? Não, é foda, viata, porque você começa a mijar, já era, viata. Você começa a mijar, já era. Pô, irmão, essa câmera aí, essa câmera aí, você tira a foto, sai na hora ou não? É analógica? Pô, quer tirar uma foto nossa aqui, não? Com você também, irmão, com você também, pra nós guardar o momento. Quanto que você quer? Quanto vale? Quanto vale? Se fica boa, cinquentão, vai. Cinquentão, pode ser? Se não ficar boa, cinquentão de qualquer jeito. Pode ser. É que é pica, pô, eu acho da hora, eu acho da hora, pô, você tá com a câmera. Acho da hora, pô, acho da hora. Qual é o teu nome, irmão? João, João. João, Marcos. Prazer, mano. Prazer. Qual é a foto, hein? Vamos tirar a foto nosso quatro aqui, mano, só pela resenha, o time manda aí cinquentão, mano. Obrigado. Mostrou do chat? Aham. Obrigado. Pica, hein? Valeu. Valeu, viu? Valeu. Cara, quer que a tinta, azeite, azeite, azeite. Show de boa. Show de boa. Valeu, amigo. Valeu. Valeu. Da hora, né? Essa daqui eu vou guardar aqui, ó. Vou guardar junto com... Meu dólar da sorte. É o primeiro, irmão. É o primeiro, irmão. Hã? O primeiro? É o meu primeiro IRL stream, eu tenho certeza. Como, apenas eu? Primeiro de muitos, rapaziada. Primeiro de muitos. Amei, ôm. Dá uma imensa, viu? Mas eu guardei. Aí quem tava aqui agora, vai lembrar desse momento. Tô com fome, não. Não fica comendo nada, hein? Aí quando você fuma, uma coisa que eu tô com fome. Fizinho, patada frita, pita. É, quando eu fumo, né? Quando eu bebo, não fico com fome. Ainda mais cerveja. Esquece, Renatinho, esquece. Pô, na IRL tem que ter a caixa de som com o LivePix, né, mano? Tem que ter, é verdade. Valeu? Valeu. 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 Olha esse limão aqui, viu, Paty? Eu estou tentando gostar. Eu gosto. Você gosta de frutos do mar, Cabrinho? Você gosta de frutos do mar? Não? Não. Ah... Ok. My bad. Você tem cabute? Não, mas tem no Power Bank. Mas cabute? No Power Bank. Cabute? Quer carregar seu celular? Dá para colocar um pouquinho? Tá. Está dentro, é? Está ali dentro. O Felipe vai colar amanhã. O Felipe vai colar amanhã. Vamos fazer uma reserva com ele. O Felipe. O Felipe. O que é o Felipe? Deixa eu ver se você conhece. O Felipe está aqui. Boa noite. O Felipe. O Felipe. Nove horas, eu vou aí. Mas ele falou que demora uma hora e pouco pra ir lá. Aí eu falei, pô, não sei se a gente vai ficar muito mais que isso, tá ligado? Não funciona não, Viola. Tá quebrado, banho, tá ruim, aperta o botão. Tá uma bosta. Aperta o botão, pô. Aperta o botão, tu as queixou o cu, ué. Ó, apertei. Ué, a minha não tá indo. Tá viajando, Cabrito, tá viajando, velho. Pô, amanhã nós temos que abrir a live do Cabrito, rapaziada. Eu falei pra ele, hoje eu vou abrir minha live, amanhã nós temos que abrir a tua, pô. Entendeu? Amanhã nós temos que abrir sua live. Amanhã a gente tem que abrir sua live, primeiro. Vamos. Vamos ler, pum, pum, pum. Pode ser, tipo, quando acordar, a gente faz qualquer coisa. Amanhã tem café no hotel, não? Tem, pô. Mas é inclusivo em nós? Eu sei. Aí, tipo, a gente abre na tua amanhã, entendeu? O rolê do dia inteiro. Porque, tipo, hoje a gente... É, vamos lá na retenha. Aí amanhã a gente abre na tua. Porque a noite a gente faz chai. Vai pro instituto. Vai pro instituto. Porque eu já falei... Vamos contar meio dia, né? É, tem que contar meio dia. Aí tem que ver qual vai ser da fazenda. Qual vai ser do tolê. É bom? Sim, tá. Oxe. Isso é um barulho, boa linda. Valeu. Valeu. Do nada. Do nada, meu brabo. Próximo motorhome na gringa, mano. Tem que ser na Europa, viado. Eu falei, viado. Tem que ser na Europa. Mas de uns presídios no uniforme. Beleza. Novo. Já querem ir... Já querem... Já querem... Já querem... Aqui. Aqui é o nosso tolado. Espera. 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 Foi outra coisa. Espera. 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 Qual foi da tua, pai? Qual foi da tua? Pode clicar? Assim, ó. Pode falar? Pode falar? Mas aí é foda, viado. Tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Chapei muito, né? Viado. Chapei muito agora, né? Chapei muito agora, chapei muito. Ó, pode escrever? Tá errado. Porque tá mais bêbado que eu, cara. Eu tô mais bêbado que tu, né? Eu tô, né? Eu tô, né? Eu tô mais bêbado que tu, né? Aí, ó, meu. Tá bêbado. Viado. É o seguinte. A vida é boa. A vida é o morango. Se liga nessa frase. A vida é o morango. Quer dizer, tem vida morango? Cadê morango? Pra comer, tem que pagar. A vida é o morango, né? Eu entendi. Chapei, né? Eu não entendi. Repete. Não, chapei. Eu acho que eu chapei. Eu acho que eu chapei. A vida é o morango. A vida é o morango, sim. Mas cadê o morango? Não. Não. A vida é o morango. O morango é o código que nós temos para o Homes, mano. Então, agora você entende de onde ele vem. A vida é o morango. Tem que pagar pra aproveitar. É isso, pô. Tem que pagar pra aproveitar. É isso, pô. Vai crescer a ver. Cadê o morango? Tá na horta, pai. Tá na horta. Tá na horta. Vai tomar no cu. Quanto será que deu essa conta aqui, viado? Aqui no hotel lá, que a gente tá liberado pra te levar mingos e pai entrar. Aonde? No nosso hotel. Até dois. Então, no caso, o hotel já tá contando, né? Ué, como é que é? Só que foi pra dormir lá. Ah, pra dormir? João Beti! Vai tomar no cu, viado. Eu não entendo esse moleque, não. Eu não entendo esse moleque. Ai, caralho, que mina maluca. Mãe, e aí? O negócio aí. E aí? Não tem negócio, pai. Não tem negócios, pai. Não tem negócio, pai. Olha, não tem negócio. Cadê? Não tem negócio, pai. Eu estouieniei, pai. Eu estou imageando. tipo de s**t. É f*****. Passou de cama não? Você quer uma bebida? Pôr pra ele. Vamos pegar uma outra e depois vamos pôr. Oh, cabrito. Tá bagoso. Tira essa merda aí, cara. Espera, espera, espera. Não, deixa a palavra. Deixa eu... Deixa a palavra. Chapei, eu sei que chapei. Eu sei que chapei. Eu sei. É muito tapagoso, cara. Eu sei, cara. Eu sei. Mas é que eu sou honesto, cara. Eu sou honesto, cara. Entendeu? Eu não gosto de enganar ninguém não, viado. Eu gosto de falar a verdade. Eu gosto de falar a verdade. Como é que fala a verdade? Mas não tem nada a ver. É pra ficar mais boninho, entendeu? Fechar a morte. Que homem, encostou, tchô. Viada, entrou uns cílios no meu olho, viada. Tá doendo pra caralho. Mano, tu me deu um pôr. É pôr. É pôr, viada. Ó, 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 ó. Ah, não sei. É... Mostra o quê, chat? Mostra o quê, pôr. Não tem nada pra mostrar. Tu acha que vai dar conta conta? Chat. Ele tá chapando porque eu chamei minha amiga pra colar aqui. Ela tá chapando? Entendeu? Eu chamei minha amiga pra colar aqui. Aí eu falei, não, pô, é que nós tá fazendo live, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou, pô, vou colar aí. Entendeu? Pode colar, pô, minha parceira, entendeu? Pode colar, não tem problema. Certo? Aí, é... Aí ela, tipo, teve que fazer umas coisas. Ela teve que, tipo, cuidar dos bagulhos, entendeu? Teve que fazer umas coisas. Aí ela, entendeu? Aí eu falei, não. Beleza, pô. Eu falei, tá vindo aí? Ela falou, pô, tô indo, mas se quiser qualquer coisa, a gente se vê depois. Mas, tipo, não é depois, tipo, depois de hoje. É, tipo, depois do outro dia, tá ligado? Tipo, já tá ficando tarde, tá ligado? É que já tá ficando tarde, entendeu? Aí eu falei, pô, não tem problema, vamos qualquer dia, pô. Minha parceira, entendeu? Só pra gente se ver, pô. Pra fazer uma resenha. Ai. Hashtag bolo. O senhor molhou mesmo? O senhor? O senhor molhou? Pô, ele foi pra casa. Não, rapaziada, que tipo, às vezes a galera, tipo, não fica muito à vontade em live, tá ligado? Às vezes a galera não fica muito à vontade em live. Aham. Tá vendo? É isso que eu tô para o céu. O tabaconto. Até? Até não é tabaconto. Você que é? O que é tabaconto, porra? Meu Deus, eu sou honesto, eu sou o último romântico do mundo. Eu sou romântico. Eu sou romântico. Você é tabaconto. Eu sou romântico. Até não é tabaconto. Eu sou romântico. Você é, vai. Ele não. Quem? Outro não. Que outro? Eu vou falar. Aham. Pode falar? Não. Não. É isso que eu tô outro. Tô fazendo a porra pra tu. Entendeu? Entendeu? Não entendi porra nenhuma, meu. Porra nenhuma, eu não entendi. Porra nenhuma, eu não entendi. Quem é o tabaconto? Você é tabaconto, mas o outro não é tabaconto? Quer saber? Fala mesmo. Fala mesmo, então. Fala aí. Fala aí. Pode falar. Ela não é tabaconto. Você é tabaconto. Ela não é tabaconto. Entendeu? Eu sou? Fala, porra. Fala, cara. Fala. Quer falar? Fala. Fala. Eu não sou dono da sua boca. Não, hoje você vai até me dar. E a minha vida não tem segredos. Então pode falar. Não é que eu quero te ver, porra. Porra? Como é que porra? Eu falei pra minha parceira. Então eu falei, não, pô, quero te ver, pô. Mas pô é foda, no final, né? Falar, foda, quero te ver, pô. Melhor, homem, cara, que gostoso. Que vida, é minha parceira, pô. Minha mãe é parceira, minha amiga. Sim, mano, não tem problema, foda é bem melhor. Foda já é mais envolvência. Homem, gostoso, maravilhoso, entendeu? Amidade, paz, entendeu? Mas pô é foda, tipo, caralho. Bom, tá achando que eu sou homem, é? Entendendo? Pegou a visão? É o, deixa eu pegar o meu vape no bagulho aqui. Foda, descarrega-se, o momento vai descarrega-se já. Mas quer ensinar o que, pô, é minha parceira, pô, minha amiga, minha amiga, pô. Falei, cola aqui, minha amiga. Olha pra mim. Nossa, golaço. Olha pra mim. Parceira. Aí, pô, eu disse que você quer me foder, pô. Não, não é parceira. Aí, pô, pra quê? Você é meu amigo? Você não é meu amigo? Acho que eu sou homem. Você quer me foder, pô. Dá um beijo. Ó. Você é viado. Você ia me beijar? Eu fiquei parada. Você é viado, você é viado. Eu nem mexi. Você ficou parada esperando um beijo. Vai, vai fazer o quê? Você ficou parada esperando... Vai, vai fazer o quê? Eu vou te aceitar. Pra mim, a gente tá o quê? Eu vou te aceitar. Ajeitar? Aceitar. Ajeitar é outra coisa. Ué, tu falou... Ajeitar é outra coisa. Mas tu falou, vai te aceitar. Eu falei, vou te aceitar. Ajeitar o quê? Aceitar você do jeito que você... Comer chupô? Não. Qual é? Cabritos. Cabritos. Cabri. Olha, hoje foi o primeiro live IRL do Marco, né? Aham. Pra comemorar... Comemorar. Mais um shot de 45... De 43. Chitarem, filho. Pode mandar. Só pra comemorar. Primeiro live IRL. É. Vamos comemorar, filho. É o último. Depois nós pede a conta. Vamos analisar. Último. Pum. Bora. Pode mandar. Caralho meu pedaço, ele é pra caralho, já. That was a nice face, by the way. Tequila, tequila, porra. Vocês tão maluco, viado. Vocês tão maluco. Não, tequila é forte, viado. Não, tequila não dá não. Tequila não. Mas é parêna, não? 43. 43, 43. O shot? Que conteúdo, porra. Tá maluco. De 43. De 43. Os outros não eram de 43? Como é que 43? De 43. De 43. Como é que? Um shot? Não entendi. Ah, o abaca. Mas não tem balena melhor não, balena? Pô, chefe, você tem balena aí, por acaso? Balena tem. Tem? Você me vê três shots de balena, por favor? Valeu. Melhor, pô. Balena é mais gostarinho. Ah, mandou bem. Ah, mandou bem. Vai, ó. Tá bom. Tá bom. Tu gosta de morango? Gosto de morango. Ah, minha pesa tá, minha pesa tá com a porra viado. Ah, Margot, você tem três por cento, Margot. Vou colocar isso no cabelo aqui. Olha a look. Oh, vamos ver. Tu acha que tá pegando um pouco, pai? Shardings? Shardings? Yeah. Yeah. Good luck, good luck. What? What? Valeu, Trey? É, valeu. Cara, meu pai ainda tá meuendo muito, velho. Tá aprendendo inglês, é, Bri? Tá aprendendo inglês, pai? Eu vou me enxar, já volto, tá? Ah, meu pai. Acabou, acabou. Quem tá cantando aí? Sei, sabe. Olha. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. Não tem problema, não tem problema. O cabrito está na mão do palhaço. O cabrito está na mão do palhaço, faz tempo. Obrigado, rapaziada. Um beijo, estamos indo nessa. Pedir a conta, pedi a conta e vamos embora. Beijo para você amanhã que tem live. E é isso. Vou tentar dar um gank no Tota aqui.